Oi gente, aqui é a Luciene do canal Loura e Suave e hoje nós vamos reciclar garrafas de vidro, garrafas de suco, copos descartáveis, esse de extrato de tomate ou de azeitonas, geralmente depois que você consome, joga fora. Vamos usar apenas papel para decorar, não vamos gastar nada. Esse papel aqui é papel A4, eu passei um pouco de tinta guache para dar uma colorida nele, depois você vai cortando assim, rasgando os pedacinhos para colarmos, né? Então, o nosso trabalho vai ser só isso aqui, depois de cortado todos, nós vamos queimar, ok? Bom, então agora é só colar, né? Não tem segredo que eu estou fazendo aqui, é uma decoupagem simples com pedacinhos de papel e você vai sobrepondo, né? Um sobre o outro e dá um efeito muito bonito. Vejam só, um trabalho simples, né? Agradável para se fazer e no final dá um efeito muito bonito, gente. Você precisa ver no final que coisa linda, como fica a peça, certo? Sem contar que é uma terapia maravilhosa, né? E o passarinho cantando aí, um fundo musical maravilhoso. E o passarinho cantando aí, um fundo musical maravilhoso. E o passarinho cantando aí, um fundo musical maravilhoso. Então, aqui está, olha, o copo, a garrafa já está bem seco, né? O primeiro trabalho. Vamos fazer agora um caixinho de uvas com guardanapo mesmo de papel, qualquer papel aí reciclado. Você vai fazendo as bolinhas e colando com cola branca mesmo, certo? Vamos fazer como se fosse um caixinho de uvas. É a decoração da garrafa simples, sem nenhuma, não tem material complicado. Aqui é só papel mesmo, né? Fizemos a decoupagem com o papel queimado. Você viu como deu um efeito muito lindo, porque não foi pintado, né? Até agora eu só usei tinta mesmo nas tirinhas de papel que eu colei no gargalo da garrafa. O restante está sem pintura. E agora é só passar uma tinta guache mesmo, ou PVA. Pode ser PVA, mas como é papel, qualquer tinta serve. Agora não sei se eu coloco uma música ou se eu deixo o passarinho cantando, que eu estou gostando muito. Ele está cantando aqui pertinho de mim. Estou aqui no quintal da minha casa e os passarinhos adoram me ver trabalhando. Estou aqui no quintal da minha casa. Estou aqui no quintal da minha casa.